Música Quem é você? Me arrancou miolo de acobrer Apodrecer na vida Quem é vida? Lobo, tombizado Vai ser ferada Lobo, tombizado Vai ser ferada Sinto o desarranjo É pra engoidecer, é pra engoidecer Eu adiro sempre na mesma direção Quem é direção? Quem é pra matar? Lobo, tombizado Vai ser ferada Lobo, tombizado Vai ser ferada Senta a lata Senta a lata Senta a lata Yeah! Não vá de mim, que é a vida da porra Abaço e veneno que toca te aparecer Mas também eu dividi não posso comungá-la Carniceira, 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 carniceira Me bateu um abraço muito forte A carne é poderzinho o ar Então benéfica o ombro Eu vou te bater Carniceira, 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 carniceira Maldita carniceira Sangue, sempre sangue E sempre mais Senta a lata Sangue 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 Ponto difícil ela se atirou, a morte não vai chegar Noiva deu no fogo, ela voltou do túmulo Nem me sentida na mirada estrela Noiva deu no fogo, ela voltou do túmulo Nem me sentida na mirada estrela Agora você sabe demais, tem que morrer Sabe demais, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer Márcio, Noemia, Márcio, Márcio, Márcio Márcio, 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 Noemia Márcio Mãe África Tudo a perder Mãe África Um milhão de anos sendo vilipediada Mãe África É muito azar É muito azar É muito azar Mãe África Um milhão de anos sendo vilipediada Mãe África A noite é um rio cajera Cada vez eu comi No coração das trevas Vai na África É muito fada É muito fada É muito fada É muito fada E a África É muito fada